Tá lá, uma bandinha ali tocando um clássico do ZZ Top, um trio lendário de Blues Rock, de Southern Rock, com esse terninho abacaxi aí, que maravilha hein, que beleza, aquela bandinha standard, não vai sair muito disso pelo visto. Nossa, olha o tio da bateria, o palhaço do satanás encostou nele ali, olha os twists que ele dá com a baqueta, mítico, deu um mortal com a baqueta e pegou, sem perder o ritmo. Nossa, é o tarado da mão mole meu povo, veja a malevolência com os braços, só ali no ritmo, sem perder ó, cai um tufinho de cabelo estilo pega rapá ali ó, nele, veja que ele parece aqueles assassinos de filme americano. O baterista é um showman meu povo, leva a bandinha nas costas, olha lá, tiozinho da guitarra ali, tocando de uma forma ali, defô. O baterista, acrobaticamente, sensacionástico. O vídeo tem um pouquinho de delay, mas ele tá acertando perfeitamente a música. Esse é o cara, esse é o Zé Graça Master. Olha o tiozinho do baixo ali, só no passo doble, parece roupa nova, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O cara da bateria, mítico, tá pensando que tá tocando no Tokyo Dome. O cara tá empolgado pra chalana. E quem toca a bateria sabe a dificuldade de fazer isso que ele tá fazendo ó, ele tá passando ali, a mão não pega rapá, passa que fica na capinga, tá fazendo ali como se fosse possuído. E realmente, é o bateria do ano, meu povo. Nossa, salvo especial pro baterista que tomou um Red Bull tunado com uma injeção na cavidade anal, tendo palpitações estranhas durante a performance, baby, baby. A gente vaiрон. Tá vendo? Tchau. A gente vai ver se viu, pfup Columbus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.